O meu nome é Daniel Lacerda, professor da Unicinos, pesquisador do mestrado e doutorado em engenharia de produção e coordenador da graduação, coordenando academicamente um grupo de pesquisa chamado GEMAC, é um grupo de pesquisa em modelagem para aprendizagem e coordenador geral, professor Luiz Henrique. Bom, eu sou a professora Elie Dresch, sou a professora da graduação, também faço parte do GEMAC, que eu fiz em modelagem. E quem quiser acessar aí o nosso site é www.gemat.unicinos.br. Então, nós vamos falar um pouco sobre design science, design science e touch, que são, para nós, o nosso campo de origem é a engenharia de produção, é um método de pesquisa bastante recente, cuja boa parte das fontes nós fomos beber na TI, com algumas referências que o Carlos colocou, e que são métodos de pesquisa, conceitos muito importantes para nós, do ponto de vista da engenharia de produção. Então, eu vou dar só uma ideia, no início a gente vai dar uma contextualizada, que é a introdução, que foi da onde se originou esse interesse de pesquisar design science, depois nós vamos dar um sobrevoo pela pesquisa, dar uma nivelada em termos de paradigmas, método científico, método de pesquisa, depois a Elie vai falar um pouco mais para a gente sobre a ciência artificial, design science, e o método de pesquisa, que nós procuramos separar paradigma de pesquisa, que nós chamamos de design science, de um método que operacionaliza essa pesquisa, que é design science. Depois vamos dar uma discutida, um pouco mais a profundidade, em classe de programas de artefatos, e aí a nossa proposta, de como conduzir pesquisas, originalmente no campo da engenharia de produção, mas extensível a outras áreas, como a tecnologia da informação, do nosso ponto de vista. E, por último, um pequeno ponto sobre revisão sistemática da literatura e algumas perspectivas em termos de pesquisa. Então, de onde nasce o livro? O livro, ele nasce, e antes do livro tem um artigo que saiu na gestão e produção exatamente com esse tipo, em 2003, design science research. O livro nasce dentro do âmbito do projeto do programa Pro Engenharia, o programa da CAP. Então, era um programa que envolvia a Unicinos, em caso, eu e o professor Guilherme Antunes, o COPE UFRJ, que havia o professor Adriano Proença, a Folius, que havia o professor Mário Salerno, e aqui é o FPE, com o professor Lamartine, e o NPI. E o nosso foco nesse projeto era a construção de um modelo de gestão de operações para organizações inovadoras. E, dentro desse projeto, nós entendíamos que os métodos de pesquisa existentes na área da engenharia de produção eram insuficientes para suportar uma pesquisa de natureza científica e tecnológica que procurasse, simultaneamente, gerar uma resposta à comunidade prática, aos profissionais, e uma resposta em termos acadêmicos, simultaneamente. Então, nos COPE, nós, ao olhar, buscar novos referenciais psicológicos, nós nos sentimos mais confortáveis com a engineering search, ficamos responsáveis por desenvolver essa linha de pesquisa dentro do projeto. Então, esse é o contexto onde nasce esse projeto aí. E, na época, a Lili era a nossa mestranda lá da Unicinos, e propôs a partir de conduzir, de fazer essa pesquisa aí, como o Carlos Pela Maia, que é a principal autora desse trabalho. Então, no início, nós vamos, agora na introdução, dar uma contextualizada e aspectos mais gerais relacionados à pesquisa em gestão. Então, talvez esse seja um ponto que não seja tão vinculado à tecnologia da informação, embora que haja pesquisa sobre gestão da informação, gestão dos sistemas de informação. Então, o primeiro aspecto, é recorrente a discussão de uma necessidade de maior aplicação das nossas pesquisas para a prática. Então, a gente tem ali a primeira afirmação do Schwarzman, que foi presidente do IBGE, dizendo que, no Brasil, a pesquisa acadêmica não se transforma em produtos ou serviços úteis da sociedade. E a gente, quando viram os congressos, essa é uma discussão recorrente. O quanto as pessoas leem esses trabalhos? O quanto esses nossos trabalhos vão intervir na realidade? Tem um artigo do Forbes, que saiu na RAI, acho que de 2003, a pesquisa que faz a diferença. Cadê essa pesquisa que, de fato, não melhora a vida das pessoas, que é diferente, talvez, de outras áreas, como a medicina, por exemplo. E essa outra frase da Forbes também é interessante. Não precisamos ser melhores em traduzir nossa pesquisa para os gestores. Quer dizer, nós precisamos ser melhores em como traduzir a nossa pesquisa para os gestores. Então, quer dizer, essas coisas... ...estas são que não são precisas de igualdade, mas também é uma coisa que você tem que encontrar a utilidade mesmo que a gente tem que ter feito. E, se a gente pegar ali a justificativa, mais um ponto, saiu na The Economist, eles publicam mais de 20 mil artigos por ano. A maior parte da pesquisa é altamente quantitativa, orientada a hipóteses e esotérico. Como resultado disso, é quase que universalmente não lida pelos gestores do mundo real. Então, essa é uma crítica que nós, da academia, temos que nos submeter no sentido de fazer a reflexão e de usar a inteligência e os recursos que nós temos em levar uma resposta mais efetiva à sociedade. Agora, esses são alguns indícios de algo que, na boca pequena, a gente recorrentemente recorre. E aí, o primeiro quadro que a gente começa a associar é... O que a gente gostaria de uma pesquisa, fim ao cabo, né? Seria o mundo ideal. É o que a gente chama de uma pesquisa necessária. O que é uma pesquisa necessária? Isso foi adaptado aí, daqueles outros professores aí de 2001. Primeiro, a gente precisa de uma pesquisa que a gente possa confiar nos seus resultados. E para que a gente tenha uma pesquisa, que a gente possa confiar nos resultados, um método de pesquisa bem fundamentado, bem detalhado, que nos permita verificar todos os procedimentos que o pesquisador adotou, os critérios dos procedimentos que ele adotou, que nos permita fazer, eventualmente, uma replicação, é uma condição absolutamente indispensável. Então, nós precisamos de um método de pesquisa que garanta o rigor, ou que estabeleça parâmetros para que a gente dê atenção ao rigor. E esse rigor é necessário para que a pesquisa, os resultados da pesquisa sejam válidos, confiáveis, por quem está lendo. Por outro lado, nós precisamos ter pesquisas que sejam úteis. Ou seja, pesquisas que alterem a realidade, que cheguem à sociedade, que sejam utilizadas, do nosso ponto de vista, pelos gestores, ou pelo ponto de vista da TI, por gestores, por usuários. Então, essa é uma pesquisa que a gente chama de necessária, que tem uma alta relevância e um alto rigor. Nós temos, e vemos muito por aí, que a gente chama de pesquisa indesejada. Que são as pesquisas que não têm rigor, que são pouco relevância. Aí eu poderia dizer, isso é um contracenso, não deveria nem ser chamado de pesquisa. Eu concordo com todos vocês. Mas não é difícil a gente, numa busca rápida, encontrar dissertações, teses, monografias, que se enquadrem perfeitamente nesse critério. Agora, boa parte, pelo menos na nossa área, que nós percebemos, são as pesquisas que a gente chama de auto-centrada. Então, o que são essas pesquisas? Elas são altamente rigorosas, altamente formais, altamente cuidadosas, porém, qual a sua utilidade para a prática? E aqui eu não gostaria de entrar na discussão da ciência básica ou da ciência aplicada. Porque, eventualmente, eu poderia dizer, não, ela não é aplicada, não é relevante, porque ela é uma ciência mais básica, vai subsidiar posteriormente isso. Eu concordo com esse argumento, é um bom argumento a esse quadro. Só acho que esse argumento, muitas vezes, serve de camuflagem, serve para a gente manter um status quo que não mudo. E, se a gente for ver, poucas pesquisas que usam esse argumento, de fato, podem, eventualmente, pelo menos na nossa área, subsidiar outras pesquisas. E aqui a gente também não quer eliminar as pesquisas de natureza mais reflexiva sobre o nosso fazer pesquisa. Então, é isso. Porque até essas, nesse caso, seriam úteis, mas úteis à comunidade de pesquisa da área. Então, boa parte das pesquisas da nossa área se enquadram nesse momento, nesse quadrante que a gente chama de auto-centrada. E algumas outras, mais na linha dos TCCs, algumas dissertações, infelizmente, a questão da pesquisa aliviana. Onde, fim ao cabo, a gente tem uma dificuldade de discernir se aquela dissertação foi um projeto de melhoria na empresa, foi um projeto de consultoria, porque os resultados estão ali, estão pintados maravilhosos. Mas qual é a confiança que eu tenho de que o pesquisador se mostrou isento na coleta e na análise, que ele não está provando que ele já queria provar e que, efetivamente, aquela pesquisa obteceu alguns critérios, rigores da academia. Então, ali, a gente, muitas vezes, tem o milagre e não sabe o santo, ou sabe o santo e não sabe como é que aquele milagre chegou. Então, sim, esse é um panorama de como nós vemos o pesquisa. E a hipótese central do nosso trabalho, eu vou passar a palavra para a Lina na sequência, é que a nossa hipótese central é que isso acontece pelos métodos de pesquisa que nós utilizamos. E boa parte do nosso método de pesquisa tem uma natureza descritiva, exploratória e explicativa. E poucos métodos da nossa pesquisa, poucos métodos de pesquisa da nossa área tem uma natureza prescritiva, onde a preocupação é formular uma solução do problema um artefato. Essa é a hipótese sobre a qual a gente está atacando. E para fechar essa porrada à academia, vou colocar assim, a gente tem ali alguns, claro que a gente usa esses casos, mas para estressar, porque são disfunções. Se a gente pegasse a média em geral, não é isso. Mas essas disfunções nos ajudam a sacudir, chamar atenção para o problema. Isso aqui não é novidade, foi algo de muitas matérias internacionais, sobre o relatório do coordenador americano sobre as pesquisas financiadas pelo NSR, o National Society Foundation, que é o órgão de financiamento da pesquisa americana. E aí, colocando ali que jogar FarmVille no Facebook ajuda os adultos a desenvolver e manter relacionamentos. Uma análise de quão rápida os pais respondem os nomes de bebê estão na moda. Milhões de dólares para descobrir que pessoas que muitas vezes postam fotos na internet a partir do mesmo local ou mesmo tempo são geralmente amigos. Um estudo para verificar que os usuários de sites de namoro são racistas e seus hábitos de namoro. Então, nós não produzimos isso, isso são pesquisas financiadas e a gente sempre se pergunta qual a interferência, qual o impacto e a grande questão americana é como o dinheiro do contribuinte de alguma forma vai voltar para a sociedade americana hoje ou no futuro. A boa notícia é que isso está sendo questionado. Isso que gera relatos questionando essas pessoas desde milhões de dólares de gastos. Então aqui a gente vai dar uma sobrevoada na pesquisa porque aqui a gente sentiu ao longo do pesquisar Design Science que muitas vezes algumas decisões do método não estavam suficientemente estruturadas. Então as pessoas a passagem do problema de pesquisa ao método ele não é um processo trivial. Como é que eu vou responder ao mesmo problema de pesquisa? Eu tenho um leque de opções tecnológicas e eu deveria tomar um conjunto de decisões conscientes que melhor alinhasse o método ao problema e a como eu quero responder o problema. E aí nós procuramos avançar nisso propondo aí uma estrutura que a gente chama de um pêndulo da pesquisa. Então seria o que? Um conjunto de decisões onde uma vai impactar na outra e cada decisão dessa vai ou circunscrever ou vai nos cobrar um preço na etapa seguinte. E aí ideia central do pêndulo é o que? Quem havendo sinergia entre essas decisões nós teríamos um melhor resultado ao final. Quem havendo um desalinhamento entre cada decisão dessas do pêndulo a gente tende a perder energia na pesquisa ou tem que despender mais energia para atender os mesmos resultados. Então o primeiro elemento do pêndulo é quais são as razões pelas quais a gente quer fazer essa pesquisa? Então seja o desejo de compartilhar uma nova e interessante informação buscar uma resposta a uma questão importante ou compreender em profundidade o fenômeno. Essas são as razões básicas que a gente tem. A partir disso a partir dessas razões essas razões seriam o primeiro fundamento sobre a relevância da pesquisa eu não sou contrário a recortes de jornal matérias em revistas muitas vezes tem um mito na academia que se botar uma citação da exame o artigo não é aprovado isso é totalmente surreal tem um artigo em revistas de fator de impacto que tem exame que tem a veja então isso é daqueles mitos que a gente não sabe porquê o importante é que a pesquisa seja relevante e seja útil são definidas as razões por que eu deveria fazer essa pesquisa por que ela interessaria a sociedade a universidade quais são os objetivos dessa pesquisa eu quero explorar um fenômeno novo e aí já estou colocando nesses termos porque já vou expressando porque eu tenho na raiz forte positivismo eu quero explorar um fenômeno novo eu quero descrever melhor o fenômeno isso muitas vezes é absolutamente necessário como as compras coletivas no nosso caso da engenharia e produção afetam a programação de demanda logística como o fenômeno novo do facebook e do whatsapp interfere na produtividade do trabalhador durante o dia então eu preciso primeiro antes de querer explicar o fenômeno eu preciso querer escrevê-lo explorá-lo então são objetivos centrais na pesquisa de base só que nós precisamos como o Carlos falou avançar avançar para onde? para explicação para previsão que fatores levam a redução da produtividade que não só a utilização das redes sociais ou em que medida as redes sociais podem pelo contrário aumentar a produtividade nas organizações então esses são os objetivos clássicos da pesquisa e seria uma das primeiras decisões que nós precisaríamos tomar em qualquer estudo o que nós queremos? nós queremos descrever explorar predizer explicar e nós não precisamos decidir por um a gente pode ter mais de um objetivo desse simultaneamente pode ser um trabalho eminentemente exploratório descritivo há vários usando o filme da moda há vários tons de cinza entre esses objetivos uma vez decidido isso uma vez decidido qual o objetivo da pesquisa uma segunda decisão uma terceira decisão consciente que o pesquisador deveria ter é qual o método científico mais apropriado para gerar conhecimento a partir a partir a partir a gerar conhecimento de acordo com aquele objetivo de pesquisa a gente citou os três principais da nossa área mas há muitos outros no livro de Jesus saído métodos científicos ou métodos para geração de conhecimento o clássico é o indutivo outros da área de operações mais no campo da modelagem são os métodos que a gente chama mais dedutivo onde a gente não necessariamente tem o pesquisa de campo o retorno ao campo mas são de natureza mais formulativo a partir das leis gerais nós queremos extrapolar explicar fenômenos do objeto e por último o método mais comum o método científico mais comum que nós temos na área é o hipotético definitivo onde a gente a partir da teoria vai formulando hipótese e a gente vai testando empiricamente mas essa deveria ser uma decisão consciente está aqui só nivelando um pouco essas tecnologias do que é diverso o indutivo a gente da observação dos fenômenos particulares a gente generaliza o descoberto por todas as limitações que esse método vem a ter mas é um método usualmente colocado então às vezes o uso indiscriminado do método indutivo leva à questão que o Carlos colocou de amanhã na questão das entrevistas que necessariamente tem um fundamento ou tem uma repercussão ou colocando em xeque mesmo as conclusões imagine que a gente poderia pesquisar pegar uma amostra ampla e com 100 pessoas achar um belo erro de qual é a distância do planeta Terra-Luz indutivamente que gerou eventualmente conhecimento sobre isso mas não sustentável não fundamental o dedutivo nós usamos muito na área da pesquisa operacional a gente busca um conjunto de dados da realidade tenta modelar essa realidade ou muitas vezes até sem os dados da realidade a gente tenta modelar como seria o melhor modelo de previsão de demanda de determinado produto que morre depois aí a gente procura simular indicar descobrir quais seriam os resultados que são uma outra forma e o método clássico hipotétrico do dedutivo onde a gente vai extrair formular hipóteses a partir de uma determinada teoria e depois tentar falsear refutar essas hipóteses em termos de campo então só pra a gente aí sabe que pode ter um público mais heterogêneo esse vídeo também me dá de novo na internet a gente dá uma nivelada nessa questão então notem que a gente vem alinhando o conjunto de decisões de maneira consciente alguns autores vão dizer que a gente deveria explicitar inclusive para os leitores e os pesquisadores uma decisão anterior que é o qual é o paradigma de pesquisa ao qual o próprio pesquisador se filia sendo um pesquisador mais positivista mais fenomenológico mais pragmático qual é a visão de um mundo que o pesquisador tem sobre a realidade mas a gente vai deixar fora então decidido o objetivo da pesquisa o método científico nós vamos decidir o método de pesquisa ou seja qual a melhor abordagem que nós vamos adotar para responder aquele problema de pesquisa e aí nós temos ali os clássicos na nossa área pelo menos da engenharia de produção que é o estudo de caso a pesquisação a survey e a modelagem mas essa decisão não é um nosso entendimento está condicionada da decisão anterior por exemplo a gente poderia fazer um estudo de caso a partir de um método do método científico e hipotético de pesquisa que nos bastaria um caso para conseguir a reputação mais forte de acordo com o outro não sinto que eu fiz o hipotético de pesquisa e o hipotético não absolutamente como eu poderia usar uma técnica de data mining observar um monte de dados em determinado sistema para a partir dessa técnica de data mining formular regras gerais ou tentar identificar conceitos básicos do método então são decisões independentes mas mais que são interdependentes e aqui muitas vezes é o que a gente fala da cozinha da pesquisa que é o que a partir do método de pesquisa como é que eu traduzo aqueles grandes passos que a comunidade científica geralmente aceita ou considera como procedimentos aceitáveis para se desenvolver uma pesquisa de natureza científica aqui nós vamos desdobrar aquele método de pesquisa que é genérico para o caso particular do nosso problema de pesquisa e para o campo que a gente tem a terra que é impossível a gente ter um método de pesquisa genérico a todo qualquer problema de pesquisa o problema que o Carlos colocou e eu concordo plenamente é a fonte principal da autoria ele é único ele é um insight do pesquisador é a natureza que é o talento é ver a maçã cair da árvore diferente formular o problema então esse é o top de generalidade de qualquer pesquisa a partir disso nós temos o método de pesquisa e aqui nós vamos detalhar exatamente os procedimentos que nós temos passo a passo para conduzir a nossa pesquisa e é isso que vai permitir duas coisas os avaliadores perceberem critérios que nós adotamos ao longo da pesquisa nós vamos evidenciar o rigor que nós tivemos para trazer suportar conclusões a partir dos dados que esses dados não sofreram ver seja na coleta seja na análise e aqui nós vamos tentar procurar garantir o que é um assunto assim iniciante mas crescente eu percebo na área de gestão é um assunto que nós temos interessado na sequência basicamente eu como replicar o que o Carlos coloca ainda uma dúvida seria possível replicar estudos no campo de gestão talvez na tecnologia de formação esteja até mais aplicado mas certamente qualquer replicação de uma pesquisa passa pelo método de trabalho bem delineado bem detalhado e acessível a qualquer um que queira olhar o nosso trabalho mas ele é uma decisão que subordina ao método de pesquisa subordina ao método de sentido e que se subordina a algo objetivo que a gente quer para a nossa pesquisa e por fim a gente procurou dar um como a gente colocou um sobrevoo pela pesquisa a partir desse conjunto de decisões é que a gente vai decidir se a melhor técnica é uma entrevista se é uma análise de dados secundária se nós vamos usar qual o teste estatístico se vamos usar um trabalho de análise de conteúdo então a partir disso dentro do método de trabalho nós no caso do pesquisador vamos ter que elencar os instrumentos para coletar os dados e os instrumentos para analisar os dados eu concordo também com a fala que o Carlos falou pela manhã muitas vezes essa decisão não é consciente primeiro vem o dado depois eu analiso depois eu vejo se deu se não deu se volta não essas coisas tem que estar alinhadas e esse conjunto de detalhes é o que vai fazer a diferença na nossa pesquisa de uma publicação qualificada ou não ao final do processo e aí é a nossa visão que é nós precisamos determinar uma estratégia para conduzir pesquisa científica esse é o paradigma atual só estamos alinhando que essas coisas deveriam estar de alguma forma alinhadas desde o primeiro item ao do peso até o último que seriam resultados confiáveis e depois nós vamos entrar na questão da relevância continuando continuando então pessoal vai seguir toda a decisão como o Daniel falou aqui da lógica com o livro depois também podem ver com maior detalhes no próprio livro que a ideia é passar uma visão geral mesmo depois a gente tem tempo também para discutir mas o fato é entendendo que a ciência tradicional trazia alguma algum gap não é que ela não não sirva ou que ela não é pelo contrário claro que ela é mas algumas questões mais voltadas à necessidade de a gente projetar artefatos projetar sistemas preescrever soluções a gente vive com a ciência tradicional que não era assim tão simples então foi uma coisa que nós vimos obviamente apenas isso é algo que vem lá desde o meu návio da DUN já com essa crítica que foi e coisas que eu não consigo fazer simplesmente conhecendo algumas leis da natureza então esse é o ponto que dá uma impressão toda com a Design Science também conhecida como a ciência do artificial o autor em que a gente baseou para essa questão mais criminal da Design Science foi o Herbert Simon que ganhou o outro nobre então esse foi o nosso foco desde o princípio então só para entender um pouquinho das questões das diferenças da ciência do artificial Design Science para a ciência natural e social nesse quadro a gente tenta mostrar um pouquinho essa questão primeiro em relação ao propósito dessas questões como o Daniel comentou anteriormente a ciência tradicional natural e comercial ela busca explicar descrever predizer um determinado fenômeno ou eventualmente explorar enquanto que a Design Science basicamente vai se focar em prescrever alguma produção ou então projetar algum artefato então esse é o ponto central que muda entre os dois tipos do exercício tradicional e a Design Science aqui claro alguns exemplos de utilização de cada uma das ciências então a ciência natural focada em química química biologia seja aplicada ou não ciência social ecologia economia política e já a Design Science a gente encontra aplicações desse paradigma ou desse conceito em medicina em gestão de engenharia e clara sistemas de informação também isso aqui só para a gente ter uma ideia de como que isso foi evoluído ao longo do tempo como que foi surgida essa questão da crítica à ciência tradicional e a necessidade de uma ciência complementar porque de fato ela se complementa em um momento algum não se exclui ela se complementar então já no século XV Leonardo da Vinci já vinha com essa crítica que foi algumas coisas que eu projeto que eu preciso projetar somente com a lei da natureza eu não consigo encontrar a função eu preciso algo mais um conhecimento mais diferenciado que eu não consigo explicar depois tem um outro filósofo que é o Jean-Baptiste da Pico também do século XII também como é fazer algumas críticas da ciência tradicional que já falta de outro campo que eu preciso de conseguir fundamentar algumas das coisas que eu precisava desenvolver e aí em 1979 é que Simon publica o livro A Ciência do Artificial que é o livro então que de fato fundou o termo A Ciência do Artificial ou A Design Site Então esse foi o ponto central que a gente começou a estudar e a partir de tarde a partir daí se convivem vários autores aqui é um deles que começa a não só trazer o conceito da design site mas a propor um método e ali uma casa você pode observar que a gente tem três autores que é o na marca que são autores específicos da área de formação e que discutiram a necessidade da didactagem criticando então apenas a ciência tradicional como um meio da cadeia então aqui vocês podem um exemplo de alguns desses artigos claro tem outros que discutem mas esses são os políticos que foram seminais nessa discussão entre a ciência tradicional e a design site bom como eu havia falado esses são os principais artigos ou os primeiros artigos que começaram a discutir a design site e aqui alguns principais conceitos que pode falar que a gente enfim foi cumprindo ao longo do tempo algumas características bem importantes da design site que deveriam ser cunhadas aqui para a gente inclusive conseguir avançar depois para o método de design site então o primeiro o que é a design site que a ciência é então é a ciência que busca consolidade o conhecimento de projetos ou desenvolvimento de soluções coisas novas melhoria para sistemas produtos já existem ou criar coisas completamente novas o que é o artefato o artefato é um produto da design site que é gerado a partir do que foi construído pelo homem então por exemplo hoje o nosso ambiente que a gente está ele é mais artificial ou mais natural mais artificial e sem sombra de luz então a gente precisa estudar também o arte e entender como construir o arte e além disso que é a outra discussão trazendo o que o que ele trouxe o tema é da luneta poxa a luneta é algo artificial mas que conseguiu fazer com que o nosso conhecimento a respeito do mundo aumentasse então é um artefato gerando também conhecimento entendido isso acontece com outros então não é só o ponto de gerar o artefato pelo artefato e conseguir o artefato pelo artefato sim isso por si só é um mas além de o que conhecimento eu consigo adquirir a partir do outro daquele artefato então é exatamente isso né Adelina começou muito a discussão o seguinte o prêmio Nobel de Química do ano passado o prêmio Nobel de Química foi um químico e ele criou um microscópio diferente um microscópio novo o microscópio que permitia fazer observações que os outros microscópios não permitiam então aí poxa conhecimento novo foi desenvolvido ao desenvolver esse novo microscópio certamente muitos conhecimentos novos foram desenvolvidos a partir de aí mas o que motivou ele foi construir um novo instrumento construir um artefato certamente não era o objetivo final do Galileu construir a luneta mas ao construir a luneta quanto conhecimento sobre como observar com maior distância se gerou e uma questão também do artefato bem interessante é uma lavoura é natural ou é artificial a gente tenderia a dizer que é que tem envolvido ali o que terra só plantas mas ela não está no seu estado natural nós fazemos o plantio nós fazemos o espaçamento ela é projetada pelo homem ela é projetada pelo homem ou como intervenção humana então nós não estamos nem querendo descrever aquele fenômeno nem explorar aquele fenômeno nem explicar porque a planta cresce nós queremos fazer o manejo de maneira que ele garante uma produtividade maior e ao tentar fazer isso a gente gera conhecimento e a nossa hipótese que gera conhecimento é complementar o conhecimento sobre o fenômeno em si somente o conhecimento sobre como as plantas crescem não é suficiente para construir uma cola que nos permite aumentar a produtividade da natureza essa é a nossa hipótese central ali na questão do artefato bom uma outra questão importante sobre a design science é que ela não busca dizer qual é a produção ótima que é um determinado processo que é a produção participatória então quando a gente fala de produção participatória a gente considera uma série de fatores para isso não é que nenhum problema de precisa operacional que eu vou chegar à produção ótima mas muitas vezes limpeada as soluções geradas a partir do paradigma da design science deveriam ser preocupações satisfatórias sim melhoram aquele ambiente de certa forma resolvem um determinado problema mas de maneira fiável para aquele ambiente e é bem importante que tem que ser comparado com um artefato anterior vai ser uma das formas possivelmente de avaliar se aquele artefato foi efetivamente uma contribuição ou não a pesquisa por exemplo hoje ar-condicionado tem milhões de todo tipo para ele agora a gente poderia criar um ar-condicionado a um custo mais acessível ou com melhor eficiência energética ou com reaproveitamento da energia então isso é trazer uma solução que avança em relação a algum aspecto comparativamente aos anteriores muitas vezes a gente não se questiona faz uma melhoria ou faz algo porque quer fazer uma melhoria mas não o que já existe o que eu poderia só fazer sem pior que era um ânimo o que que acontece eu quero tomar atenção quero fazer algo novo mas não nunca como conhecimento já conseguiu uma espécie bom quanto às classes de problemas então é um outro conceito importante também da design science que ela procura de certa forma organizar aqueles diversos artefatos que foram os problemas que eles ajudam a resolver solucionar ou que ajudam a melhorar determinados fatores mas os quais os problemas elas tentam realmente organizar o problema que eu tenho que possíveis artefatos eu consigo ou poderia utilizar para resolver esses problemas nesse momento a gente quer tentar um caráter de generalização ainda que não de largo alcance como seria uma uma teoria explicativa mas dá um campo maior de aplicação para o artefato para ele não ser aquela solução de consultoria por exemplo eu quero fazer um método novo de sequenciamento da produção esse é uma classe de problemas sequenciamento da produção quais são os métodos que eu tenho como eu vou desenvolver um próximo método seja melhor entre conjunto que resolve não o problema específico da empresa ABC mas que possa ser usado nessa classe de problemas por outro problema isso é bem importante porque a gente pode criar artefatos aí eu vou pontuar pontuais úteis para as organizações mas a gente vai perder o caráter de generalização da pesquisa e de ampliação do Estado então a classe de problema ela circunda sobre quais artefatos eu estou comparando e a partir disso qual é o conjunto de problemas que esse meu artefato é possível responder de maneira que seja útil para a sociedade geral e não para aquela empresa em específico bom e por fim ali a questão da validade pragmática também é um ponto central que a gente tenta ficar mostrando a validade pragmática qual é de fato a relevância ou a utilidade daquele artefato daquela construção que eu fiz então está claramente para quem poderá ser utilizado os benefícios eu deveria considerar também aqui para poder ver que é algo válido esse artefato envolvido qual é o ambiente que ambiente esse artefato é válido talvez em outros ambientes eles possam ser então também possam colocar as informações na pesquisa como a gente falou os artefatos eles não são generalizados um pouco infinitos mas infinitos para esse fato de problema aqui então a mesma lógica do tempo que o Daniel comentou anteriormente só que agora do ponto de vista do paradigma da design science então o que me levaria a realizar uma pesquisa sobre o ponto de vista da design science uma informação interessante que eu queira investigar e que eu vou posteriormente compartilhar uma resposta a uma questão importante são questões que eu também consigo responder com a ciência tradicional mas aqui entra um outro ponto que é justamente a solução para um problema prático ou para uma determinada classe de problemas que esse ponto com a ciência tradicional não é um foco dela mas é um foco da design science e como a gente vinha falando anteriormente os objetivos da pesquisa aqui mudam porque agora o foco é prescrever alguma solução projetar um novo artefato ou ainda eu posso ter artefatos existentes já sendo utilizados e eu posso dar o paradigma da design science para formalizar esses artefatos como que eles foram implantados como que eles funcionam quais são os limites de aplicação desses artefatos então esses são os três principais objetivos da pesquisa em design science depois da questão do método científico também serve aqueles mesmo clássicos que o Daniel comentou anteriormente mas aqui surge um quarto método científico que é o método abdutivo e que ele justamente mostra uma diferença bem importante da design science da ciência tradicional que traz a questão mais da necessidade da criatividade do campo do pesquisador que está projetando a sua parte e dessa necessidade de buscar uma solução que não necessariamente está ali na frente essa questão da abdução realmente é uma das partes mais complexas que depois na aplicação do próprio método que a gente vai reportar então o que é o método abdutivo ele poderia ser o que será ele também da criação de hipótese lá no método hipotético desse tipo como é que eu crio hipótese tem que imaginar pensar usar da criatividade o ato de criar hipótese é um pensamento é um método abdutivo esse é um ponto diferente também os métodos de pesquisa que eu posso usar são o paradigma da design science aí surge a questão que a gente quis diferenciar o que é design science e o que é design science e o que é design science então a design science claramente é o paradigma que sustenta toda essa ideia da ciência do artificial enquanto que o método de pesquisa que operacionaliza essa ciência é a design science e a design science é claro que eu não preciso necessariamente pelo paradigma da design science apenas aplicar a design science e a visão tem casos onde eu não quero projetar um artefato por exemplo mas quero formalizar algo que já existe eu posso usar um curso de caso para ir lá observar guardar informações fazer as entrevistas para então formalizar aquele artefato como que ele funciona da nossa área por exemplo em 1984 durante a década de 70 a Toyota uma montadora promoveu uma tecnologia de produção diferente e mais competitiva que foi a nova montadora então tem um livro que se chama A Máquina que Mudou o Mundo e o OMA que foi precisador contratado foi lá e os japoneses fazendo isso então o nosso português é um trabalho que se encaixaria perfeitamente um estudo de casa com o paradigma como uma design science e o paradigma vai nos ajudar a identificar os artefatos organizar eles em classe de problemas depois que nós entrarmos na discussão do que é um artefato como configurar um artefato fazer um trabalho onde o foco é o projeto que foi projetado que está em uso mas a partir de uma análise descritiva quem está descrevendo quer descrever a tecnologia que é descrever o artefato colocar os seus limites de atuação colocar os seus comparados então a gente pode ter essa combinação de métodos tradicionais de pesquisa sobre o método científico da AI como um objeto que tem e uma coisa que a gente citava que é bem importante isso vem da necessidade que muitas vezes uma teoria bem conhecida ela não é aplicável imediata ela precisa de uma passagem ela precisa de uma adaptação ela precisa de um complemento para o seu uso em termos de organização bom em relação ao método de trabalho segue a mesma lógica que o Daniel já começou anteriormente na ciência tradicional exatamente a mesma coisa o pesquisador vai colocar essa particularidade de como ele vai conseguir a sua pesquisa tendo como um prêmio obviamente o método de pesquisa pode ser tradicional da design de pesquisa técnica de coleta análise de dados exatamente as mesmas podem ser utilizadas e por fim se a gente quer gerar construídos computados que além de confiáveis como a comunidade tradicional sejam também relevantes para toda a sociedade Bom, a próxima sessão aqui da apresentação a gente vai falar um pouquinho mais da design site do searching que é o foco central do livro que é o método que vai nos ajudar a operacionalizar a design site quando a gente tem o objetivo de também prescrever uma torção ou então projetar um novo aplicativo para melhorar uma dada de torção Então aqui alguns alguns pontos aqui importantes alguns conceitos da design site que também são muito importantes para nós é que para eu trabalhar no método da design site uma das coisas que eu tenho que ter em mente é que meu trabalho precisa ter relevância mas para ter relevância não significa que é um técnico de rigor mas pelo contrário eu devo também manter o rigor inclusive alguns autores trazem que para eu dizer que uma pesquisa rigorosa deveria ela ser relevante como se a relevância fosse uma condição de rigor agora a gente sabe que isso ainda vai pesar uma pesquisa ele não deveria pensar as implicações da pesquisa implicações da pesquisa lá no final depois que está tudo pronto puxa tem uma sessão que existe implicações da pesquisa aí eu começo a gerar ligar o gerador de números aleatórios e achar o uso para aquilo não eu deveria a priori pensar ela vai contribuir então esse é um assim anda junto todo o tempo quando a gente vai desenvolver um novo problema de pesquisa enfim tem que estar junto rigor e relevante e além disso claro os objetivos como a gente comentou eu vou desenvolver maneiras diferentes de conviver esse método se meu objetivo é projetar se não precisa de escrever ou eventualmente se meu objetivo é formalizar um artefato talvez o resultado de sessão que nem ser o método mais adequado pode estar no paradigma da design site mas são métodos tradicionais e a questão de que esses elementos combinados de maneira adequada poderiam gerar alguns resultados que alguém espera da design site que são os artefatos esses artefatos por sua vez eles deveriam mostrar que melhoraram uma determinada situação eles contribuíram seja para a melhora da situação ou para a criação de algo novo e os artefatos depois a gente vai falar um pouquinho mais lá pra frente também mas tem cinco tipos que depois a gente começa em relação aqui aos principais autores que falam um pouco primeiramente tentam formalizar um método para conduzir uma perspectiva pela design site e search também estão ali marcadinhos para vocês verem aqueles que são referentes em seminários que são de formação ou TI então esses carinhas foram os primeiros a tentar formalizar de fato uma estrutura que pudesse ser seguida por outros pesquisadores que pudessem usar design science research como método nem todos usam o mesmo nome design science research alguns não design research mas ao fim ao cabo ele tem essa mesma função na área de engenharia civil tem que trocar o formolo de cada outro mas eu te chamo de ponto e já tem várias extensações orientadas usando e na área de ponto não na área de polaridade é ponto e ali embaixo que eu não marquei mas tem o fascinante Kistra também ele tem até um site que também são da área de sistemas de informação ele tem um livro respeito da design science em sistemas de informação também se alguém quiser saber um pouquinho mais o respeito dos dois autores ali debaixo fascinante Kistra em 2004 eles escreveram um artigo e o livro é um pouquinho mais recente em seguida só para vocês terem ideia dos artigos que eu estava comentando então eles foram os primeiros não são novos obviamente mas foram os primeiros autores a tentar formalizar métodos para operacionalizar a design science em seguida a gente apresenta um comparativo obviamente bastante sintético de daqueles métodos específicos que são bastante utilizados na nossa área que é a área de expressão em relação com a design science que está explicando então se é para ajudar outros pesquisadores na hora de fazer a escolha de qual método de pesquisa vai utilizar e por que vai utilizar um método de pesquisa ou não outro uma coisa que nos incomodava era se desenquadrar no método de pesquisa que o orientador quer a gente olhava ah, isso aqui é o estudo de casa isso aí na nossa área então se tem um estudo de casa está propondo um método pegar o objetivo do estudo de casa não é escrever ficar entender explorar o fenômeno novo onde é que lá está no livro do IN e outros textos que o objetivo do estudo de casa é suportar a proporção de um método de novo de um software novo de uma abordagem nova e que isso é o estudo de casa ah, quando envolvia mais de uma pessoa que não era só pesquisa era a pesquisa tudo daí tu olhava ninguém rodava o ciclo inteiro da pesquisa são os vários ciclos da pesquisa e quando eu queria projetar uma coisa que não precisava das pessoas então assim a gente viu muitos trabalhos que se chamavam que se denominavam ciclos de casa mas ao olhar nesse espaço eles não se enquadravam dentro da gente a comunidade espera de ser utilizada e ainda tem essa busca procurar um empadramento procurar um reforço para mostrar eu tive rigor busquei um método de pesquisa fiz uma método que trabalha em cima desse método de pesquisa isso ficava um pouco estranho é como tentar encaixar aquele joguinho de criança quadrado dentro do ciclo quase ali esmaga até encaixar o problema central disso vai ser o que? algumas preocupações que é design science que é que você vamos dizer que a gente deve ter para criar um artefato útil e rigoroso se eu estiver usando o método de pesquisa eu não vou estar dando atenção para esses pontos da mesma forma se você quiser fazer o estudo de casa a partir do design science research provavelmente vários aspectos são importantes se o estudo de casa é holístico incorporado mudo mudo não vou estar observando porque eu estou tentando nem eu coloco eu estou tentando serrar com alicate e a pensão para a função terroze a coisa está torta então por isso que a gente procurou fazer essa discussão pelo menos para que a comunidade acadêmica consiga discernir de maior clareza quando deveria utilizar cada ferramenta aqui então a gente não vai entrar muito mas só se quiserem olhar se a pessoa que vai estar à disposição está no livro e uma prévia dessa tabela também a gente tem no artigo de 2013 de edição e edição onde a gente está mostrando quais são os principais objetivos de cada um desses métodos de pesquisa quais são os principais passos ou etapas que o pesquisador deve passar quais são os principais resultados obtidos então como a gente falou o principal resultado da design site serão os ACPAR esse é o foco central esse é o nosso produto e o tipo de conhecimento gerado a partir de cada um desses métodos então a design site justamente o tipo de conhecimento é o zero conhecimento sobre como as coisas deveriam ser para alcançar determinados resultados melhorias do sistema no ambiente e no caso que o seu dedo ou a pesquisação já me dizem o que como que as coisas são ou como que elas se comportam em um determinado contexto em relação ao papel do pesquisador também é um ponto importante que o pesquisador na design site pode ser o próprio construtor daquele artefato o cara que projeta mesmo ele ou então ele pode ser o avaliador se ele está avaliando um determinado artefato como que esse artefato se comporta em um determinado ambiente ele é o avaliador dele enquanto que no estudo de casa o pesquisador é um observador daquele fenômeno e na pesquisação depende se a pesquisação ele pode ser ou não a Adriane está fazendo uma pergunta sobre se a principal diferença entre design science e a pesquisação é que a design science gera um artefato é uma das diferenças certamente é uma das diferenças tem outras como a questão por exemplo a pesquisação eu preciso ter mais pessoas dentro do pesquisador para desenvolver aquele produto da pesquisa enquanto que a design science não posso desenvolver a pesquisa inteira sozinha e não preciso fazer uma intervenção eu estou preocupando que eu faça uma intervenção no ambiente vou rodar o circuito depois avaliar essa intervenção a design science embora pressuponha uma etapa de avaliação do produto gerado pela pesquisa ele não pressupõe que essa avaliação seja um tanto por exemplo posso fazer isso tudo por meio de simulação design science não seria um método para conduzir uma pesquisação ou um tipo de pesquisação não sem dúvida a pesquisação ela ela pressupõe um foco nos efeitos de uma ação o plano de ação que precisa ser desenvolvido em determinado contexto para que eu veja implementando aquele plano de ação que eu construí junto com os participantes o efeito dessa ação então é sim no sentido de que essa é uma pesquisa que vai gerar algum resultado em termos práticos dentro da academia esses dois métodos de pesquisa compartilham esses termos as distinções são no que? alguns pressupostos que a pesquisação assume distintos da design e a gente primeiro uma primeira distinção que a gente chamou a atenção a pesquisação pressupõe a ação a implementação e na design a gente não pressupõe isso então por exemplo se eu estou desenvolvendo um novo método de segmentamento da produção eu não necessariamente preciso implementar isso em uma fábrica eu posso avaliar isso por um modelo de simulação posso avaliar isso por um grupo focado para a pesquisa isso é um pressuposto distinto da pesquisação bastante forte porque ele além dele não pressupor a implementação da ação ele não pressupõe o contexto da aplicação claro que eu posso utilizar o contexto da aplicação como uma forma de conformar o meu artefato mas isso é um pressuposto distinto os nossos participantes que estão debatendo em paralelo com a gente aqui a Ana Cláudia fala assim os objetivos do estudo de caso e de pesquisa também não podem permitir soluções a problemas práticos e só continuando aqui o Walter Moreno na sequência diz assim mas a pesquisação a ação pode ser a criação de um artefato não? sim eu tenho eu posso como a gente colocou antes eu posso dar a pesquisação sobre o paradigma do design science tanto quanto no estudo de caso aí é uma questão não de ordem metodológica do paradigma científico que está presentando essas combinações elas são possíveis tanto que tem uma discussão bastante incipiente na literatura tem um artigo de congresso que propõe inclusive a questão do design action research ou seja uma pesquisação a partir do paradigma do design science por isso que a gente quis fazer questão de distinguir o paradigma científico do paradigma do método de pesquisa então sim nós compreendamos esse argumento tem um comentário agora do professor Walter aqui dizendo eu entendo que o estudo de caso pressupõe o não envolvimento do pesquisador isso de certa forma conflitaria com isso não isso eu tenho dúvida concordamos mas mais do que isso do nosso ponto de vista o estudo de caso ele não é de natureza propositivo olha eu vou estudar no caso eu quero entender aquele fenômeno no seu contexto eu quero usar aquele fenômeno para refutar o lei fora eu sou passivo e deveria ao mínimo possível interferir no caso mas não é incomum a gente ver o que as pessoas chamam de caso eu propuso o método agora eu quero aplicar em algum lugar para validar com essa aplicação chama de estudo de caso não talvez seja uma pesquisação se tiver o envolvimento da organização muitas vezes não é ele cria um método da teoria da literatura e poxa eu vou enquadrar como isso e aí eu jogo na pesquisação ou na no caso mas por falta de uma opção que eu vou lá bom em relação a questão da base que o Daniel começou também na questão da aplicação ou da necessidade de ter um campo para fazer a pesquisa a design e science não pressupõe que eu tenha um campo pode sim fazer algumas das etapas de validação mesmo que o desenvolvimento de uma determinada organização pode ter essa base empírica ou não o pesquisador pode trabalhar também ele o sistema só pelo modelo populacional isso também é possível enquanto tanto na pesquisação como nesse caso pressupõe obviamente que eu tenha um trabalho empírico sem uma observação ou uma intervenção então em relação a colaboração do pesquisador e pesquisado na design science research não é obrigatório quanto a implementação também na design science research ela pode acontecer ela pode acontecer mas ela não é obrigatória para fechar o ciclo da design science research eu posso ter uma avaliação do artefato mas essa avaliação não necessariamente precisa ser a implementação desse artefato então mas avaliação de resultados que eu posso ver como por aplicação por experimento por simulação posso fazer grupos focais com especialistas para entender se aquele método que eu propus ou aquele modelo que eu propus faz sentido naquele contexto ou naquele ambiente e como eu falo anteriormente é sim generalizável porém há uma determinada classe de problemas não generalizável de maneira ampla bom aí vamos falar um pouquinho das classes de problemas do artefato aqui são alguns que a gente está colocando de alguma classe de problemas claro que foi muito focado na nossa área certamente na área de termos de inflamação deve haver classes de problemas do artefato na nossa área os problemas são clássicos planejamento controle da produção em termos de método de sequenciamento ali são três artefatos já existem só que eventualmente a gente pode chegar a conclusão de três artefatos para uma indústria contínua do artefato que eles não são aplicados são quatro métodos de sequenciamento que vai avançar em relação aos temas anteriores método de diminuição de anticusto coloca ali a quantidade do ganho EPC as UEPs mas talvez para contabilizar o custo de uma prestação de serviço talvez eu tenho que ter um outro método de ter outro método que eu tenho e aí eu tenho que desenvolver então a gente procura colocar os artefatos existentes na classe de problemas tentando dar um caráter de generalização de médio alcance para esse artefato então a gente entende que uma lógica primeiro para a gente construir uma classe de problemas é nós nos conscientizarmos dos problemas práticos e dos problemas teóricos e aí vai dar muito aquela uma boa revisão sistemática e aqui a gente faz os anos seja da geratura acadêmica e falo básica ou seja da geratura profissional a geratura técnica também é bem-vinda a geratura técnica também ela tem que se adaptar é uma ponta importante a partir disso nós identificamos quais artefatos podem ajudar podem conseguir para solucionar determinados problemas por exemplo gripe seria uma classe de problemas então a partir disso a gente configurou os vários artefatos dentro de uma classe de problemas ou seja agora a gente tem como comparar o que nós estamos propondo e ter uma ideia de alcance do que nós estamos propondo comparativamente a solução daquele problema isso é uma questão bem forte aqui bem importante a gente entender que diabo é isso o artefato eles tanto falam o que é isso primeira coisa um artefato ele perde um contexto um contexto prático um contexto um contexto prático ele tem um ambiente interno uma organização interna uma forma como ele foi organizado que permite que ele atinja a solução satisfatória que nós queremos no ambiente externo então como a gente estava dando o exemplo do relógio de pêndulo sem dúvida aquela organização interna do relógio de pêndulo pressupõe o que? um ambiente estável um ambiente sem turbulência ao mudar o ambiente externo o que acontece? o artefato já não consegue gerar uma solução satisfatória qual é a solução satisfatória que o relógio deve nos trazer? marcar o tempo com precisão isso que nós esperamos que ele seja confiável e preciso para isso tem um conjunto de uma organização interna em termos de engrenagem de energia tem um conjunto de elementos que precisam estar organizados de determinada maneira que as horas sejam apresentadas de maneira constante precisa e confiável e alguns relógios vão servir para a gente em qualquer ambiente seja de turbulência ou não outros relógios vão servir para a gente trabalhar no ambiente abaixo da água então o artefato ele é aquela linha pontilhada que vocês estão vendo na apresentação que é a interface entre o ambiente interno e o ambiente externo entre a lógica como eu organizo o artefato internamente e o resultado que eu quero que ele produza no ambiente externo então primeira questão bem fundamental de um artefato para a gente entender qual é o contexto externo que ele vai operar segundo ponto bem importante antes da gente projetar o artefato internamente qual resultado ele deve entregar ou que solução satisfatória ele deve atingir nesse ambiente externo isso é a nossa classe de problemas e a comparação com outros artefatos da gente e depois como eu devo organizar esse artefato se for na heurídica no caso eu tenho a sequência de passos que eu estou utilizando se for o método também a sequência de passos se for o modelo quais os elementos de todas as conexões que eu tenho que utilizar para que ele melhor represente a sua interpretação o mapa é um artefato? não hoje sem dúvida se a gente olhar o mapa ele é muito mais preciso do que era quando começaram a descoberta mas ainda assim o mapa é útil ou não? por mais impressivo que ele seja daí o conceito de solução satisfatória ele ainda que não seja o ótimo ele é melhor do que as produções anteriores o mapa tem uma lógica de organização que permite a quem está olhando ele compreendendo e se orientar? sim então ele tem uma organização no caso do mapa ele não é um metro que é um tipo de artefato ele é o que a gente vai chamar de um modelo um outro artefato bem interessante que a gente dá no exemplo os números os números são naturais ou artificiais? os números são fenômenos da natureza? alguém já professora o número não o número e o sistema numeral arábico é um artefato e o sistema numeral arábico é um artefato superior àquilo do sistema numeral sistema numérico romano por exemplo que não tinha o verbo sistema numérico eu tenho o sistema binário hexa eu tenho vários sistemas numéricos e são todos os artefatos para o que? quantificar para representar uma determinada quantidade então os próprios números que nós vamos são um artefato construído pelo homem e a causa pela qual a gente largou o sistema numérico romano do sistema numérico atual foi uma questão eminentemente uma necessidade eminentemente prática foi como calcular percentuais taxas de juros em PISA em PISA e em Veneza onde havia muito cano de moeda aí que veio então nós todo o tempo estamos criando artefatos só o nosso conhecimento de física não levaria o homem à lua se boa parte da física utilizada levar o homem à lua era isso feito agora como criar um artefato que nos leve daquela maneira viável economicamente como projetar conhecimento teórico sobre o fenômeno não é suficiente para isso pode avançar a gente vai pode avançar a esse ponto que a gente quer dar mais foco nos tipos de artefatos então o primeiro artefato é muito comum nas ciências tradicionais são os construtos conceitos né esse é o primeiro tipo o segundo tipo são os modelos de representação então como a gente representa um fenômeno pode ser entendido como um artefato o massa é uma forma de representação do território uma pússola é uma forma de representação dos pontos cardiais uma forma de representação o método é um raciocínio procedural é um como é um devir ponto A ou ponto B uma sequência de passos que eu deveria seguir para atingir determinados resultados o artefato mais complicado da gente entender são as instanciações o que é as instanciações? não é porque eu tenho um bom método que ele automaticamente é bem aplicado então instanciação significa como implementar é um artefato para implementar artefatos é um artefato de como implementar um modelo um método ou um conceito e o último que a gente chama são as design propositions que é o que? nós entendemos que no pensamento dinâmico da design and search ao longo de vários artefatos projetados nós conseguimos estabelecer alguns conjuntos de regras genéricas então por exemplo na engenharia civil em que circunstâncias uma ponte pêncil é melhor do que uma ponte estaiada ou é melhor que uma ponte fixa ou é melhor que uma ponte imóvel então certamente o conjunto de projetos vai nos permitir ter algumas regras genéricas que vamos dizer quando um artefato é mais aplicável ou não a uma alternativa e no Brasil até um troço interessante está vendo um monte de ponte estaiada por aí a gente sabe que elas são rápidas de construir mas caras de manter então será que a gente está observando essas regras de projetos do melhor custo-benefício em termos de implantação e manutenção então nós entendemos que num pensamento dinâmico a design proposition teria esse conjunto de soluções de contabilidade a partir dos artefatos de maneira que quando o projetista vai projetar um novo artefato ele parte daquele raciocínio base lá e a partir dali ele adapta o seu artefato aquelas regras já acontecendo pode avançar é isso e aqui um ponto também que o pessoal sempre coloca né e a teoria né professor e a teoria eu poderia me basear voltando a apresentação no Kurt Levin né que faz a apresentação né e nada mais aplicável que uma boa teoria eu poderia fazer o retorno inverso nada melhor que fazer uma boa teoria que uma coisa aplicável mas eu acho que isso é necessário mas insuficiente eu acho que nós geramos teoria em duplo sentido aqui primeiro não é uma teoria intensiva genérica como pretende a física é uma teoria de médio alcance que se surte circuncreve a parte dos problemas que ela se autodeterminou primeiro aspecto segundo aspecto que a gente vê bastante na literatura internacional preocupação com teorias de médio alcance mid-range theory aqui que a design science pode ter um caminho profundo e aqui o terceiro ponto que eu acho que é o principal contribuição da design science da design science research de maneira colaborativa complementar ao método tradicional o conhecimento sobre o projeto conhecimento sobre como projetar conhecimento sobre como as coisas se organizam para produzir determinados resultados e isso muitas vezes nem sempre está bem formalizado com a autoridade discutida na teoria como a gente representa o conhecimento sobre como gerar um determinado produto pelo contrário ao invés depois da comunidade acadêmica estruturar isso e compartilhar o que nós fazemos nós patenteamos escondemos para oferirmos recursos para as nossas empresas e por que que esse conhecimento de como implementar e gerar resultado ele deve ser tão somente protegido e não deve ser compartilhado disseminado onde está escrito que não tem conhecimento em como projetar algo novo diferente então para finalizar a nossa apresentação né Lino e demais respeito ao nosso palestrante nós procuramos dar uma visão um pouco mais dinâmica sobre a trajetória da pesquisa em design science então por exemplo desde as heurísticas que a gente chama ali de construção de como construir os artefatos e o que a gente chama de heurísticas contingenciais conjunto de regras de como avaliar o ambiente externo e como essa avaliação ao longo do tempo dos construtos a criação avaliação desses construtos projeto disso avaliação eles vão sedimentando o conhecimento que vai gerando aquela design que vai produzir aquele artefato mais complexo que também surge de tempo muito tempo muita pesquisa em cima de um determinado pré-artefato como um artefato desenvolvido previamente então é um ponto só para fechar então do tempo aqui vocês tem a apresentação podem olhar depois a gente apresenta a nossa proposta para a condução da pesquisa baseada na design science research então até antes tinha surgido uma das perguntinhas aqui que é como eu vou garantir o rigor aplicando a design science research então esse passo a passo que a gente coloca ali é justamente procurando assegurar esse rigor então a gente mostra ali vários pontos o que eu deveria fazer quais são os produtos que eu deveria ter em cada uma daquelas etapas quais são os momentos que eu deveria fazer a avaliação do que eu estou desenvolvendo para poder afirmar essa questão de rigor um ponto importante que o Daniel comentou antes do artefato que isso vai nos ajudar também a ser mais rigorosos na aplicação da design science do search uma vez que eu verifiquei de fato que eu preciso desenvolver um artefato que existem hoje para que aquela classe de problemas não são adequados seja para aquele ambiente externo que eu estou tentando operar preciso desenvolver um novo uma questão fundamental é antes de desenvolver esse artefato eu já avaliar a viabilidade dele se ele realmente vai ser viável se ele vai ser útil e também definir alguns critérios de avaliação daquele artefato para dizer muito bem para dizer que esse artefato vai ser útil o que ele deveria atender especificação de critério e a partir daí sim eu vou fazer o projeto de desenvolvimento do artefato já com essas questões previamente delineadas para quando chegar na avaliação não dizer assim era isso mesmo que eu queria não, está dizendo agora que eu avaliou que era isso que eu queria temos que definir esses critérios anteriormente mas isso vocês podem depois olhar com mais calma nesse capítulo 5 tem todo o passo a passo de como fazer o desenvolvimento da pesquisa baseada no método da design science research no capítulo 6 que é o nosso último capítulo então aqui tem todo pode parar sim tem todo o passo a passo inclusive com a questão dos métodos científicos que estão embasando cada uma das etapas aquela questão da opção que eu comentei anteriormente tem um ponto que é fundamental para nós na design science research que é a revisão sistemática da literatura que é o que vai nos ajudar a identificar os artefatos da existência para aquelas quatro problemas das quais a gente está tentando interessar e também aqui a gente coloca no último capítulo como desenvolver uma revisão sistemática da literatura de maneira geral para a ciência tradicional inclusive e uma questão mais específica para essa etapa da design science research então como fazer como encontrar essa classe de problemas como encontrar esses artefatos como fazer uma avaliação deles então isso é o que a gente foca no último capítulo do livro escrito por dois autores que é a Maria Isabel e o Luiz Felipe que também são lá no Zemar queria agradecer a atenção de vocês que todos esses problemas técnicos são naturais ocorrem precisam de melhores artefatos então ao campo amplo de pesquisa e agradecer a atenção do meu ponto de vista agradecer a atenção aos questionamentos que foram inteligentes e agradecer a atenção Obrigado.